O Maranhão Vamos apanhar, vamos apanhar, vamos apanhar, vamos apanhar no mar Vamos apanhar, vamos apanhar no mar Vamos apanhar no mar Vamos apanhar, vamos apanhar, vamos apanhar no mar 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 Vamos apanhar ele, vamos apanhar ele lá no mar Vamos apanhar ele, vamos apanhar ele lá no mar Vamos apanhar ele, vamos apanhar ele lá no mar Vamos apanhar ele, vamos apanhar ele lá no mar Vamos apanhar, vamos apanhar, vamos apanhar